Bom, meu nome é Anderson Anjos, sou currido do marketing da Robitech e eu vou apresentar pra vocês um pouco das impressoras 3D que nós trouxemos aqui pra Campos Parque. Bom, esse aqui é uma das impressoras mais sensíveis hoje do mercado, tá? O funcionamento dela é bem simples, vou explicar um pouquinho como funciona. Bom, aqui nós temos a matéria-prima, tá? Que é um plástico que tá num fio aí na espessora de 3mm. Esse plástico, ele é puxado até o extensor, tá? Até esse pico aqui, e aí ele é aquecido por volta de 195 graus. Quando ele é aquecido por volta de 195 graus, esse plástico já fica meio mole, já começa a derreter. E aí a impressora trabalha. Ela começa a desenhar a sua peça camada por camada. Então, se você for ver a peça, você vê que tem vestígio aqui da camada. Então, a impressora 3D, nada mais o que ela faz? Ela pega o seu desenho 3D lá no seu computador, ela vai fatiar o seu desenho e depois o equipamento vai reproduzir essas fatias uma por cima da outra. E assim até o final, até completar o arquivo, tá? No caso, o que ela tá trabalhando é uma miniatura, miniatura minha. E aqui tá ela. E vocês também têm impressoras que imprimem também resina e gesso, né? Isso. Temos outros modelos de impressoras até industriais, que aí a gente consegue trabalhar com resinas plásticas, fotosensíveis, com pó de nylon, com gesso e com outros materiais. Vamos mostrar os equipamentos que estão em exposição ali? Bom, essa peça aqui, por exemplo, ela foi impressa num equipamento que trabalha com um material similar ao gesso, tá? Então ela consegue... O princípio de funcionamento sempre é o mesmo, camada por camada. E na última camada, na superfície, ela sempre vai injetar tinta. Ou seja, nós conseguimos ter uma peça impressa em 3D colorida. E aí a máquina consegue atingir até 390 mil cores nessa impressão. Ou seja, tudo que você projetar em 3D, hoje o equipamento consegue reproduzir. Uma peça dessa daqui, por exemplo, durou cerca de 3 horas pra ser impressa. E aí você retira da máquina desse jeito. Um outro exemplo bacana que a gente tem aqui também é o frasso de xampu. Que aí a gente tem a parte de frente e verso do rock impressos, tá? Diretamente já na máquina. E a tampa, que também foi impressa, que abre e fecha. É legal. Então só pra finalizar, esses aqui são de gesso, também foram impressos? Isso. Essa catedral aqui foi impressa em gesso. Aqui o nosso cristo também. Eu tenho algumas coisas aqui em toy art, né? Alguns brinquedinhos aí que a gente imprimiu em 3D. Aqui eu tenho um pouco mais pra área já de eletroeletrônicos, né? Por exemplo, esse ferro que foi totalmente impresso em 3D. Eu tenho aqui uma maçaneta que é bem utilizada na área automotiva, né? No desenvolvimento de protótipos funcionais. Aqui a gente consegue fazer testes mecânicos, tá? Esse aqui foi trabalhado em pó de nylon, foi impresso em pó de nylon. E em resídua plástica, fotossensível, a gente consegue desenvolver, nesse caso que foi um protótipo feito por área médica, pra ajudar o médico no desenvolvimento aí de uma cirurgia. Então a gente consegue, até por meio de ressonâncias magnéticas, ultrassom, a gente consegue gerar um arquivo 3D e imprimir, no caso de gente imprimir um crânio. E aí